O que você achou da música Chapadinha na Gaveta? Que música é essa? Ah, que isso, cara? Chapadinha na Gaveta? Ih, caralho! Tem essa docinha? Canta pra mim, não tô ligado. Vocês cantaram no início? Não. Não. É a música... Chapa, chapa, chapadinha, chapadinha na Gaveta. Chapa, chapa, chapadinha. Olha o Reverse. Olha o Gol. Vano, Vini e Malvade... É a música da Copa, pô. Mulher, olha só. Canta a primeira música que vocês cantaram no início desse episódio. Shine in bright like diamonds. Vai da brasa na... Vai da brasa no cata. 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 Eu queria que a galera emplacasse essa. Sério? Sério. Deixa eu chamar a galera aqui da musical, então. Aí, galera. Ô, Pazzini, vem cá. Cadê o Dembredo, um pandeiro? Que ele quer? Ô, Leco, vem cá, Leco. Eu quero que a galera reproduza isso, mano. Puxa, moleque, vamos fazer... Tá faltando uma música pica da Copa. Você acha que você consegue emplacar uma música da Copa, meu? Você acha que vai ser maior que a Aqua? Aqua? Qual? Aqua? Se você achar que é só música... Eu acho que vai botar no chinelo. Vai botar no chinelo. A música da Shakira? É. Ó, a música da Shakira. Vai da brasa no cata. 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 Caralho, estamos aqui na Península Pérsica. Toma, caralho. Então vamos cantar. Aí no refrão você vem, tá? Tá. Cadê o pandeiro? Dembredo, 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 brasileiro. Eu posso vir de pandeiro. Eu posso vir de pandeiro qualquer coisa. Você manja? Eu manjo. Não, pedi pro Leco também trazer a bateria lá pra você. Vamos mandar mais uma enquanto isso. Manda. Essa aqui vai emocionar muita gente. Alto da compadecida. Ô, filme. Minha mãe ama esse filme. Asa branca. Eu perguntei a Deus do céu, ai, que tamanha a judiação. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha a judiação. Aí essa parte eu não sei. Vamos lá então. Eu vou cantar e aí tu vem no refrão. Calma aí, deixa o calaquinho puxar. Vai dar brasa no Catar. O nome da música da Copa de 2022 é Vai dar brasa no Catar. Meu batera tá chegando, inclusive. Uma salva de palmas pro Leco. Leco Bertoldo. Rapaziada, na moral. Um dos maiores bateristas da nova geração. Esse cara é foda. É o nosso monstro. E o papo é o seguinte. Bonito, Toto. Você acha bonito? Eu acho muito o gatão. E eu concordo, eu concordo. Ele é muito do gato, né? É bonito, é bonito. Eu acho que os esquisitos estão em alta. Estão, tá vendo, tá vendo. É aquilo que tu falou, lembra? Entendeu? E eu queria muito... Rihanna, libera a melodia pra gente, por favor. Eu vou cantar e tu vem no refrão, tá? Eu queria só pedir... Perdão, perdão. Não, mas introdução, tu vai falando. O carinho, eu queria pedir o carinho do meu câmera. De quem tiver com câmera de mão aqui, valendo pro programa. Ô, câmera do Casé TV, acorda. Eu só tô jantando, mano. O cara só tá comendo lá. Qual que é o nome dele? Matheus. Aí, Matheus, só tá comendo churrasquinho. Tá cansado de comer pastel fran... É... Arábis, né? Arábis. Arábis? Ele botou acento no lugar errado. Arábis? Arábis. Faz uma introduçãozinha, aquela coisa gostosa. Não, eu acho que tem que virar um clipe, ó. Começa no cavaco, abre, boom, fecha no igão, boom, vem pra mim. Vambora, caralho. Mas vai falando... Vai falando aquela sensação do gosto brasileiro da Copa. Tá bom, tá bom. Galera, a sensação que tá vindo é a emoção de 2002, renascendo nos nossos corações. 2022 é o ano do Hexa, é o ano da Copa, em pleno 2022. Alô, Toguro, vambora. Mano, vai. Caralho, calma aí. Para, 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 para. Você entrou no time errado, hein? Vou ter que ser atrasado a voltar. Ah, para. Desculpa, mas erraram. Para aí, caralho. Para, 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 para. Deram titubeada ali que... O Engão entrou cagado. Deram titubeada ali que me complicaram. É, então, então, então. Tem responsáveis? Presta atenção no time, irmão. Irmão, precisa fazer um cursinho de música para entrar no tempo ou vamos aqui? Precisa fazer umas aulinhas? Se quiser eu faço. Semínima, colcheia, semicolcheia. Sabe isso? Entende isso? Partitura? Então, vamos embora. Vai de novo, desde a introdução. Não, ele tem que falar e você já puxa, irmão. Mas puxa no time certo. Alêzinho, pega aquela água para nós. Vem no time certo. O cara esqueceu meu nome. Pediu a minha porque já está panqueada. O cara esqueceu meu nome. Hã? Ele esqueceu meu nome. Ele falou, vem no tempo certo. Não, eu faço isso aqui todo dia, irmão. Eu sei fazer. Vamos embora. Vai ter a introdução? Aquele texto, Defante, da Copa e o caralho. Sensação de 2002 voltando em nossos corações. Se 2022 a gente não for hexa, nós somos maluco. Solta o som! Vai da brasa no catar. Vai da brasa no catar. Vai da brasa no catar. O riso não é que você desca Vai da brasa, nócata Eita a voz que você desca Vai da brasa, nócata Eita a voz que você desca A pode ser melhor Vai da brasa, nócata Vai dar brasa, não cata Vai dar brasa, não cata Vai dar brasa, não cata Bate palma aí, camada de filha da mãe Caralho Ô Diogo, mas falaram que você manja Ô Leco, calma aí Não, o Diogo é baterista de origem Falaram que você manja baterista Você consegue dar uma desenvoltura pra gente aí Nessa parada aí? É que essa aí é flutuante a doideira Mas vou tentar Não, meu irmão, quem sabe se vira nos 30 Que aqui é pó de pá, meu irmão Mas será que é pesado essa parada? Essa parada deve ser pesada Mano, ô Leco, eu não tenho ideia de como você trouxe essa parada, irmão É pesadinho, pesadinho? Pesadinho, pesadinho? Cara, qual que você vai mandar? O que você quer levar? O que vocês querem levar? Qual o som? Manda uma popular aí pra geral cantar, tá ligado? É, o Leco segura o mico aí pra... Obrigado, Leco Pô, isso aqui é uma loucura com o doideiro Ui, caralho Deu choque, não deu? Mas tu pô, pô, pô um chinelo, irmão Eu tô com chinelo, ele também Doideira Vamos cantar um Epre... Não, faz um É duelo de batera ou de beleza? Não, de beleza tu já ganhou, irmão Ah, tá Que isso? Não, o Lefante ganhou, irmão É que eu tô dando a moral pra ele Você tá aqui todo dia Você já é nosso Um rockzinho, um rockzinho popular Qual que tu quer cantar? Vamos cantar um Scorpion? Se eu tô brincando Ele tá em casa, irmão O cara tá em casa O Santos da bateria O baô O baô, é O cara tá em casa Não, vamos de... Vamos de... Ana Júlia Vambora Como que começa a Ana Júlia, meu? Mas puxa aí Ó, o maluco do... O maluco do cavaco tremeu agora Ele, caralho, Ana Júlia, ué Agora ferrou Quem te vê passar assim por... Vamos no Tom, vamos no Tom Não, não, puxa o Tom Puxa o Tom, puxa o Tom Então puxa o Tom Filho de uma puta Não sabe o que sofrer Vamos, vamos do início Vamos do início Como é que começa? Eu vou puxar até a letra aqui, irmão Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que sofrer Dê que... Vai estudar um pouquinho Eu tô acostumado com o bumbum no pé É que o prato tá aqui, né? Tá, vai, 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 vai Ó, cara Vai, Pazzini Puxa aí você no cavaquinho Assim por mim Não sabe o que sofrer Tem que ver você assim Sempre tão linda Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perder você no ar Na certeza de um amor Me acharam nada Pois sem ter seu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão O que, o que, o que, o que? Filha da puta Filha da puta Filha da Júlia O que, o que, o que, o que, o que, o que? Oi, quem sabe cantar? Nem acharam nada Cancei ter seu carinho Eu me sinto sozinho Quem sabe cantar? Eu me afano e sou linda O que, o que? Pira a puta! Oh, Ana Júlia O que, o que? Oh, Ana Júlia Sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim O que, o que? Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Bate palma aí, cambada de safado Caralho Pô, eu fiquei muito triste que eu errei aquele bagulho que eu sei Eu sei Vamos de novo, então vai, vai Um, dois, três e... Eu sei! Calma aí, calma aí Sei! Calma aí Três, dois, um Vai, vai, vai Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o teu amor Tudo pra mim Oh, ei Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia 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 Sobe, 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 sobe Puxa um sambinha aí pra mim Que agora eu entrei na... Fiquei piradão Caralho, esse sambinha devagarinho Eu joguei um samba de enredo Por que é que ela todo mundo sabe? Le 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 Eu vou ser porque sei o meu amor Não tem porque você ser assim Só você sabe o meu amor Não tem porque desconfiar de mim Sai na rota do fim Tô com medo dele bater Eu acho que tá ficando uma merda Tá ficando uma merda, óbvio, né? Eu tô tentando cantar e quase me deu uma raquetada Nada, eu tava tirando a mosca de você, meu irmão Meu irmão, eu queria Fala aí, fala no microfone Pra ficar bonitinho Caralho, toda hora eu tomo choque, brother Quero pedir pra rapaziada Que maluquice foi essa? Fatiar uma coisa ou outra disso Pra não ficar cansativo Vai rolar direto, cê sabe, né? É podcast, mano Não é repórter doidão que nós editamos É direto, quem sabe faz ao vivo Perfeito, perfeito, a galera gosta disso também Um pouco de audiência que ficou Vai agradecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau